Eu sou como se fosse sozinha no deserto e só o vento ouve e leva minhas palavras. Aí ela me disse, pois então você acredita que você vai ter a partir de agora uma companhia no deserto que vai transmitir junto com você essas palavras. Não serão palavras inúteis ao vento. Você acredita, por exemplo, que uma simples consulta online vai resolver o problema do animal? A medicina online, isto na verdade só pode ser exercido por um profissional altamente experiente que conhece o animal. Eu não posso fazer a consulta online só pelo que o proprietário ou o doutor está dizendo. Olá, iniciamos agora mais um episódio de entrevista do CFMV. Neste canal oficial, você fica por dentro de tudo o que acontece na medicina veterinária, isotecnia, novidades, tendências, mercado de trabalho, novas leis e resoluções. Conteúdo que vai fazer diferença no seu dia a dia. Os convidados aqui falam abertamente sobre suas experiências e conversas que vão muito além da área técnica. Eles vão falar sobre carreira, desafios, conquistas e, o mais importante, vão compartilhar aprendizados. A convidada de hoje é a doutora Metika Rajuara, reconhecida professora da USP e forte referência nacional e internacional. Ela é médica veterinária com especialização mestrado e doutorado em saúde pública veterinária, clínica e docente da disciplina de clínica médica de pequenos animais e de patologia clínica veterinária. Vasta atuação em ensino, pesquisa e extensão na Faculdade de Medicina Veterinária e Isotecnia da USP, onde se dedicou à carreira acadêmica como auxiliar de ensino, professora assistente, professora doutora, livre docente e professora titular de clínica médica de pequenos animais. Já organizou diversos cursos de especialização em patologia clínica veterinária na USP, reconhecidos pelo MEC, e sua carreira contempla também dezenas de trabalhos publicados e centenas de palestras. Olá, doutora Mitika, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Flávia, bom dia, pessoal. Ó, primeiro, obrigada pela participação, pelo tempo, que eu sei que a senhora é bem ocupada, e queria saber, eu falei seu nome certo? Mitika Rajiwara, como é que fala o nome da senhora? Eu já ia dizer pra você, Mitika é fácil de falar, mas o nome completo é Mitika Kuribayashi Rajiwara. Ah, meu Deus, pode repetir? Mitika Kuribayashi Rajiwara. É mais ou menos, é mais ou menos isso, então vamos conversar com o Mitika. Doutora Mitika, primeira pergunta, né, por que a senhora escolheu fazer medicina veterinária? Quando que deu um clique assim, assim, quero fazer medicina veterinária na sua vida? Eu sempre gostei muito de biologia, desde os meus cinco anos de idade, eu vivia no sítio, eu ia atrás das plantas, olhava as folhas, os flores, os frutos, olhava as formiguinhas roendo ou tirando, ou comendo as folhinhas novinhas do caquizeiro, enfim, ia atrás das formigas, vasculhava o ninho das formigas pra encontrar rainhos, e assim por diante. Então, eu fui muito curiosa em termos de biologia, eu sabia que a minha vida deveria ser dedicada à biologia. E daí, eu comecei a pensar em biologia, comecei a pensar em enfermagem, depois eu comecei a pensar em veterinária. Aí eu fui falar com o professor de, era professor de biologia, que eu queria fazer veterinária. Ele ficou assim, meio estupefato, e me disse o seguinte, mas Mitika, por que você vai fazer veterinária? A veterinária é uma profissão dedicada, é uma profissão exercida por homens fortes, que vão ter que lidar com os animais. E depois, tem o seguinte, você vai entrar no ônibus cheirando a bode, cheirando a vaca, cheirando a cavalo, você vai pra festa, por mais que você tenha tomado banho, e passar do perfume, você vai ainda assim, ainda o pessoal vai sentir. É assim que você quer a sua vida? Ou o pessoal nem vai entender a mão pra você? Falei, é assim mesmo que eu quero a minha vida. E aí, é que eu sou muito desafiadora, falei, não, eu vou fazer veterinária. Conquistas foram muitas, dia a dia, passo a passo. Dificuldades também foram muitas, que foram surgindo. Mas pelo meu próprio temperamento, pela minha própria formação, eu sabia que poderia vencer essas dificuldades. Aprendi que quando eu encontro uma pedra no caminho, eu não preciso ultrapassar a pedra subindo pela pedra, eu posso pura e simplesmente contornar a pedra. A primeira, o primeiro atendimento clínico, sozinha, sem um professor, sem ninguém que me orientasse, a insegurança. A primeira cirurgia que eu fiz de piometra, de castração, também sozinha e sem auxílio nenhum, há praticamente 50, 60 anos atrás. Então foram essas, os concursos que eu tive que fazer, foram vários concursos, para mestrado, para doutorado, cada etapa da carreira universitária, era baseada em concursos. Então são todas essas dificuldades, ou esses acontecimentos, é que me tornaram bastante forte, bastante experiente. E algo que te emocionou na sua carreira, que tocou o seu coração? A senhora pode compartilhar com a gente. Vários fatos me emocionaram durante a vida inteira. Um deles, por exemplo, eu tenho feito muitas palestras de imunização, de vacinação, de vacinas, durante todo o meu exercício profissional. E muitas vezes, as informações que eu passo, os conceitos que eu tenho, nem todos são bem aceitos, são bem-vindos. Mas eu acho que eu estou sempre trabalhando em prol do animal. Eu penso no bem-estar do animal. E aí eu estava conversando isso com uma doutora de animal, que me considerava muito, e ela acreditava no que eu dizia, e ela me disse o seguinte, e eu disse para ela o seguinte, pois é, eu tenho alguns conceitos, mas nem todos aceitam. Eu sou como se fosse sozinha no deserto, e só o vento ouve e leva minhas palavras. Aí ela me disse, pois então você acredite que você vai ter, a partir de agora, uma companhia no deserto que vai transmitir junto com você essas palavras. Não serão palavras inúteis ao vento. Nossa, até me arrepiei. Nossa, foi bonito, hein? Nossa. A medicina veterinária evolui à medida que a sociedade evolui. Ela acompanha a evolução da sociedade. A sociedade não é uma estrutura parada, ela é uma estrutura bastante dinâmica, as coisas vão evoluindo, e a medicina veterinária muitas vezes evolui antes, ou acompanha, ou evolui, porque a sociedade evoluiu. Então, quando eu iniciei a medicina veterinária, eu tenho bastante saudade daquela época, porque, na verdade, era eu, paciente, o tutor do animal. E o paciente, eu não tinha muitos livros tecnológicos, como tem atualmente, para examinar o animal. Então, o exame do animal, a consulta do animal, se baseava muito na anaminéria, nas informações prestadas pelo tutor do animal, na observação do animal, ou seja, inspeção. Nós fazíamos a palpação do animal, a palpação para sentir na ponta dos dedos, por exemplo, a temperatura, a espessura da pele, a consistência, o aumento de volume abdominal, os órgãos abdominais, a pressão que a gente fazia, a gente conseguia. A percussão, então, são os livros semiológicos clássicos que nós usávamos. E, a partir disso, com o histórico do animal e o conhecimento adquirido nos cursos de veterinária, a gente conseguia fazer o diagnóstico e, depois do diagnóstico, o tratamento. Atualmente, as coisas mudaram bastante. Naquela época, mal tínhamos raio-x, ultração, nem se pensar. Exame de laboratoriais, muito poucos. Toda essa parafernália diagnóstica, a tecnologia, não existia naquela época. Afinal de contas, foi em 1965, 1970. E, hoje em dia, a medicina já não é exercida dessa forma. Você acredita, por exemplo, que uma simples consulta online vai resolver o problema do animal? é a medicina online. Isso, na verdade, só pode ser exercido por um profissional altamente experiente que conhece o animal. Eu não posso fazer a consulta online só pelo que o proprietário, o doutor, está dizendo, porque ele pode estar enxergando de uma forma equivocada, que é diferente de eu, profissional, examinar o animal. Então, essa é uma questão que me preocupa muito. E, hoje em dia, é assim. Chegou, faz os exames laboratoriais, todos os exames possíveis, imaginários, e, com o resultado do exame, então, o resultado alterado, trata o animal. Ou seja, nós estamos tratando os resultados e não o animal em si. Nós não estamos aplicando aquele resultado no animal. ou seja, mudou bastante, muito mais prático, mas falta um pouco de, não sei se dizer de sensibilidade, falta um pouco de, de maior contato com o animal e entender o que acontece no animal. Pois é, então, hoje em dia, para a maioria dos tutores e maioria dos veterinários, existe de permeio o doutor Google. E, muitas vezes, então, os tutores animais são, digamos, são mais experientes, têm mais conhecimento, mais vivência, especificamente. não vivem esse específico com o doutor, mas quando você tem, por exemplo, um animal que está tendo convulsão, ele chega, já imagina, então, essa convulsão, eu vou fazer tratamento com o cannabis e vai para o veterinário dizendo, o meu animal está com convulsão e eu vi vários trabalhos de cannabis e eu acho que o cannabis se aplica a esse animal, então, eu quero tratar com o cannabis. Quando, na verdade, essa convulsão pode ser originária de um tumor no cérebro ou de um acidente vascular cerebral e assim por diante. Então, os tutores, muitas vezes, são, têm conhecimentos adquiridos, fakes ou não, adquiridos na internet e diz para o veterinário e o veterinário que não consegue se comunicar adequadamente com o tutor, ele vai, para satisfazer o tutor, ele acredita que o que o tutor está falando é a verdade. Desenvolver essa habilidade, então, de se comunicar bem é muito importante para o veterinário, né? De se comunicar bem, mas principalmente, de examinar o animal. Aham. Porque a comunicação com o animal não se faz, uma parte se faz através do tutor, mas a comunicação com o animal faz, se faz através da observação, do exame físico, do histórico. Primeiro, medicamentos mínimo possível, tá? Mínimo possível eu sou dessa teoria. Em segundo lugar, eu acho que tem a questão da genética, que toda a minha família de origem, de origem japonesa mesmo, imigrantes, eles vieram para o Brasil de braços, quer dizer, foi acolhido pelo Brasil de braços abertos, mas eles vieram sem nada, só com uma trouxinha de roupas, mas a vontade de querer se estabelecer no Brasil e criar os filhos aqui. Então, trabalhar arduamente, ter um objetivo na vida, foi um dos pontos principais, talvez, o exemplo da minha mãe e do meu pai, que faleceram, o meu pai faleceu muito cedo, a minha mãe já mais recentemente. Mas a dedicação deles, o denoto, a vontade de que os filhos se inserissem na sociedade brasileira como pessoas, isso foi muito importante também. A pobreza, no início, fazendo com que a gente soubesse economizar, utilizar os bens da natureza, enfim, cuidado com a saúde no sentido de alimentação adequada, não remédios, mas alimentação adequada, baseado em alimentos naturais, quanto menos alimentos artificiais, menor, exercícios, mas eu vou dizer para você que eu só fui começar a fazer exercícios com meus, aproximadamente, com 40 anos de idade, quando eu tive um problema e uma taquicardia, eu fui parar no hospital por causa disso, passei uma noite no hospital. quando 40 anos eu era muito estressada, trabalhava 14, 15 horas por dia, criava os filhos, estava numa fase de muita atividade. Depois disso, eu comecei a pensar que todos me falaram, olha, desse jeito você não vai até os 60 anos, tá? A partir daí, eu comecei a dedicar um pouco mais a mim mesma, a fazer exercícios, aprendi natação, fui fazer dança, dança de salão, fui fazer tai chi, fui fazer tai chi chuana e fui fazer pilates, eu fui até ousadinha minha, fui tentar aprender tango. Nossa! Eu fiz dois anos de tango, mas é muito difícil para mim, porque a postura do tango exige uma postura mais ereta, inclusive, quase que numa posição lordótica, para possibilitar a condução pelo movimento torácico por parte do cavaleiro, aí eu já desisti, porque acabei estourando meu braço direito por causa do tango, então desisti, mas eu continuo fazendo pilates, continuo fazendo dança ginástica rítmica japonesa, eu caminho bastante, fiz caminho na base de 3 a 5 km por dia, eu fiz o caminho de Santiago de Compostela para comemorar os meus 75 anos de idade, enfim, exercício, muita, muita concentração, muita reflexão, eu tenho momentos do dia que fico sozinha fazendo as minhas reflexões, e assim, ajuda dos amigos, e a da família, ajuda de terapeutas, enfim, toda uma mistura de elementos que me permitem essa, talvez, essa longevidade, essa dedicação ainda à atividade profissional. Logo no início da minha carreira, há uns 40 anos atrás, eu atendia, eu fazia clínica na faculdade, eu fazia clínica geral, mas diariamente atendia com os alunos, sem alunos, eu atendi isso. Tinha um pastor alemão que chegou, era um pastor alemão de aproximadamente 2 anos de idade, o problema desse pastor alemão era a hipertermia. Todo dia, o animal vinha com 40, 39, 39, 8, 40, até 40, 40, 5, de temperatura. E isso parecia mais hipertermia e não a febre, especificamente, porque existe diferença entre febre e hipertermia. Bom, trata daqui, faz os exames necessários, naquela época não tinha muito, muitos testes, muita coisa à disposição. Faz examino animal, conversa, faz exames de laboratório, analgésicos, nada, voltava, antitérmicos, nada, e fomos indo assim durante seis meses. O animal não apresentava muita coisa assim, diferente, mas temperatura sempre alta, sempre alta, sempre alta. De um momento para outro, o proprietário também já se cansou de não conseguir resolver nada e parou de ir lá na clínica da faculdade para ser consultado. Bom, ficou assim, eu nunca soube o que era aquela hipertermia, até hoje não sei. Mas, depois de um ano mais ou menos, ou seis meses, um ano, não me lembro, ele voltou novamente para uma consulta por um outro problema e eu atendi esse animal. Aí eu perguntei, eu vi a ficha dele e perguntei, esse é aquele animal que tinha problema de hipertermia que, sinceramente, eu, incompetência ou não, eu não consegui descobrir o que era. Ele falou assim, ah, esse problema de hipertermia já está resolvido. Perguntei assim, mas como o senhor resolveu esse problema de hipertermia? Ele olhou para mim e falou, eu não sei se devo contar ou não. Eu falei, ele falou assim, eu fui consultar uma benzedeira e depois que eu consultei a benzedeira, ele nunca mais teve febre. Que bom, não é que não teve mais febre? Ele tinha consultado a benzedeira, tinha resolvido o problema que eu não tinha resolvido. Bom, depois de um mês, mais ou menos, eu vi o noticiário no jornal de que um cão tinha matado a auxiliar doméstica. E não é que era ele? Então, o que era, na verdade? Eu não sei, até hoje, Flávia, eu não sei, mas o fato é que a benzedeira resolveu a questão da hipertermia, aparentemente, né? Mas o comportamento desse animal em si... Alguma coisa esquisita, né? É. Inexplicável, é. Então, eu fico pensando, pois é, foi na benzedeira depois de um mês, atacou uma... Eu ia pedir o telefone dessa benzedeira, mas não quero mais, não, porque no começo parecia que tinha solucionado o problema, mas agora... Eu diria que, primeiro, a formação no curso de graduação, eles informam, procuram formar, mas nunca é suficiente. a primeira especialização, entre aspas, que você faz é escolher a espécie animal com que você vai trabalhar, né? E se você começou a escolher na faculdade, eu já tinha escolhido antes. O que você quer da veterinária? Ou seja, um foco. Eu quero fazer, eu sou muito propenso a fazer negócios, a ter atividades, eu tenho muita vontade de ser um empreendedor, talvez não seja especificamente a clínica ou uma espécie que você vai ligar. Então, o foco e a decisão de qual vai ser a sua atividade profissional, por onde você vai começar, é extremamente importante. Esse é o primeiro. Segundo, depois disto, é conhecimento, dedicação, resiliência, resiliência no sentido de que você, se você escolheu uma determinada área, uma determinada forma de trabalhar, não é o primeiro empecilho que vai tirar você da rota. Esse é o ponto fundamental, você precisa ter... porque vão acontecer muitas quedas pessoais e muitas vezes você vai precisar se levantar e agora, só por causa disso, você pensar, mas eu acho que estou na área errada, vou fazer outra coisa. Acho que não é isso. Então, a dedicação, o foco, a dedicação, sonhar, buscar conhecimentos, lembrando sempre que o conhecimento adquirido na faculdade e no curso de graduação nunca é suficiente, nunca é suficiente, que você deve atualizar diuturnamente, você veja, depois de 50 anos de formada, eu ainda me atualizo, eu ainda procuro me atualizar, atualmente eu estou assistindo palestras sobre canábis, uso de canábis, medicina veterinária nos cães e gatos, se é possível, se não é possível, ou seja, atualização é que tem que ser constante. basicamente, basicamente eu acredito que é isso. Muito obrigada pela participação, pelo tempo aí dedicado, eu sei que a senhora dá aula, palestra, viaja. Vamos finalizar aqui esse episódio e obrigada pela participação de todos e até o próximo.